É o estúdio THZ, então vê se não se esquece Aqui quem tá na voz é o MC da Leste Vou aprender a voar Pra te levar ao céu Vou roubar uma estrela pra te dar Vou pegar as nuvens reitas de algodão Pra você guardar em algum lugar do seu coração Seu coração pra você guardar E sempre vai lembrar de mim O meu dia melhora se você sorrir Eu faço tudo, eu viro o mundo de pernas pro ar Transforma em paraíso o que você possa imaginar Tua pele tem mais vida, teus olhares tem mais brilho Em outras palavras, você é incrível A noite chega, o frio me abraça e eu fecho os olhos Posso ver você, eu te respiro Você é o labirinto que eu faço Questão de me perder Dando um passo no deserto em direção ao nada É assim que eu me sinto longe de você Eu juro cuida desse amor como fosse uma flor E no meu lindo jardim só tem espaço pra você Pra você, pra você, pra você, pra você Vou pegar as nuvens reitas de algodão Pra você guardar em algum lugar do seu coração Seu coração Passa tudo, eu já falei, eu giro, eu viro o mundo Penso em você, eu tô maluco de julho a julho Não sou encantado, mas você é minha princesa Dentro dos seus lindos olhos, vejo uma linda certeza Que nem Rose Jack do filme Titanic Se parar e passar, nem nossa história merece o filme Se eu te beijar agora, juro, vou te deixar louca Se os lábios de algodão doce derrete Do céu da minha boca 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 Vou Aprender a voar Pra te levar ao céu Vou roubar uma estrela pra te dar Vou Pegar as nuvens reitas de algodão Pra você guardar em algum lugar do seu coração Do seu coração